E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e o tutorial de hoje é sobre After Effects. E como vocês já podem ver, eu vou mostrar como criar aquelas transições 2D que eu já até ensinei como fazer no Sony Vegas e eu vi pelos comentários que vocês pediram bastante como fazer isso no After, então tá aqui, vou mostrar pra vocês hoje, beleza? No caso, as transições 2D que eu estou falando são essas duas aqui, ó. Ó, essa que você acabou de ver bem rapidamente e essa outra aqui. São duas que como eu disse, a gente tinha criado no Vegas, eu falei que era fácil no After Effects e não sei, acho que vocês duvidaram um pouco, então eu vou mostrar pra vocês aí como criar essas duas composições aqui dentro do After. Nem vai ter tela de requisitos porque tudo que a gente for usar vai estar aqui dentro do After Effects em qualquer versão, então fiquem tranquilos, beleza? Mas vamos lá começar a trabalhar, vou criar uma nova composição aqui, ó, New Composition. Com a duração de 2 segundos, que é o suficiente pra uma transição tamanho 1920x1080p, que é o maior tamanho mais recomendado aí para o YouTube, beleza? Dando ok aqui, a gente tem uma nova composição, vou deixar com o nome de Comp1 mesmo, pra gente criar essa primeira transição aqui, ó, dos círculos que vão girando e cobrindo a tela. Vamos começar aqui criando 5 sólidos. Botão direito, New Solid, vou criar aqui primeiro um sólido preto, depois um outro sólido naquele verde, em seguida um sólido branco. Aqui eu tô atribuindo cores aleatórias, tá certo? Mas vocês fiquem à vontade aí pra usar a paleta de cores que vocês quiserem, ok? A ideia é que vocês usem cores flats, não cores muito brilhantes, né? Se você já viu, inclusive, o tutorial de Sony Vegas, eu falei um pouquinho sobre isso. Porque essas transições 2D são caracterizadas justamente pelo uso dessas cores. Mais um sólido preto aqui e beleza, a gente tem 5 solid colors aqui na nossa composição do After. Agora o que a gente vai fazer? Vamos desabilitar a visibilidade de todos esses eventos aqui. Vamos clicar aqui no evento, no evento não, na camada de número 5, né? E aí a gente vai selecionar aqui nas ferramentas de máscara a Ellipse Tool. Você vai deixar ela selecionada ali. Vai dar dois cliques na Ellipse Tool e o After vai criar essa seleção redonda aqui na nossa camada. A gente precisa de um círculo mais próximo do perfeito possível. Então, para consertar isso, a gente dá um duplo clique aqui, ó, até aparecer esses controles de proporção. Pressionamos Ctrl Shift, clica aqui nessa ancorazinha da esquerda e diminui o tamanho até você chegar o mais próximo possível de um círculo perfeito. Eu vou fazer bem no olho aqui, tá? Não vai ficar totalmente perfeito, né? Mas aí vocês tentem fazer da maneira que vocês julgarem necessário, beleza? Beleza, temos aqui o nosso círculo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos copiar essa máscara aqui, ó. Clica aqui em Mask One. Pressione Ctrl C. Selecione todos os eventos, todas as camadas aqui de cima. Gente, eu estou acostumado a falar evento por causa dos outros softwares. Mas vocês entendem que é camada, né? Então, fazendo isso, você pressiona Ctrl V e agora todas essas camadas aqui de cima tem essa mesma seleção circular. Se a gente for vendo um por um aqui, ó, tudo certinho. Bacana demais. Agora a gente precisa diminuir o tamanho desses sólidos aqui, porque eles estão todos no mesmo tamanho, então está um tampando o outro. Sólido 5 você não vai alterar. Sólido 4 você pressiona S e na escala você coloca 80%. No branco aqui de número 3 a gente coloca 60%, no 2, 40% e no 1, 20%. E aí a gente tem esse negócio bem parecido aqui com um alvo, né? Tá certo. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar aquela transição, no caso a animaçãozinha do relógio, né? Que a gente lembra aqui, ó, que no exemplo a gente tem essa animação do relógio. Que faz o nosso... opa, deixa eu desabilitar aqui isso. Que faz o nosso círculo aparecer e sumir. E isso é simples. Vamos começar aqui pela camada número 5 de novo. Effect Controls, botão direito, Transition, Radial, Wipe. Aí você vai trocar o Wipe de Clockwise para Counter Clockwise. Coloca Transition Completion em 100%. Cria um novo keyframe. Pode pressionar a tecla U para você visualizar aí a timeline desse seu efeito. Vai até o frame de número 15, olha só, frame de número 15 aqui. Cria um novo keyframe. Coloca em 0%. E aí a gente tem o círculo completo. Depois, novamente, você adiciona um outro Radial Wipe. Dessa vez, você vai criar um novo keyframe exatamente aqui no frame de número 15. Avança até 1 segundo, que é exatamente aqui. Coloca Transition Completion em 0. E aí a gente tem essa animação aqui, ó. Bacana, né? Agora, pressione U novamente até você visualizar todos os keyframes que a gente criou. Aí você vai selecionar esses keyframes, pressiona F9. E aí você tem uma animação um pouco mais suave, né? Um pouco mais tranquila do que aquela animação linear. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar tudo isso para essas tracks, para esses eventos aqui de cima. Gente, eu vou continuar falando tracks até o final desse vídeo, tá? Me desculpem. Então, vamos lá. Eu vou copiar tudo isso daqui. Ctrl-C. Você vem aqui para o evento de número 4, né? Para a camada de número 4. Ctrl-V. E aí você vai mudar aqui no primeiro Radial Wipe, o Clockwise para a Counter Clockwise. Mesma coisa a gente faz aqui no 3. Pressiona Ctrl-V. Muda aí o Wipe do primeiro para a Counter. Depois no 2, a mesma coisa. Muda o Wipe do primeiro para a Counter Clockwise. E no 1, mesma coisa. Ctrl-V. E aqui para a Counter Clockwise. E aí a gente tem isso que vocês estão vendo aí no nosso preview nesse momento. Vou até abaixar a qualidade aqui para ficar mais fácil. Tá aí. Beleza? Bacana. Agora chegou a hora da gente criar aquela dessincronia, né? Como vocês podem perceber, as coisas aqui não acontecem tudo ao mesmo tempo. Vai uma evolução de cada camada nessa nossa composição. Então o que você vai fazer? Seleciona essas quatro primeiras camadas. Avança dois frames com elas. Até o frame de número 2. Depois você vai desmarcar aqui a camada 4. E vai avançar mais dois. Eu estou usando a tecla Ctrl, tá? Para selecionar essas minhas camadas. Ctrl-Click. Você vai selecionando ou desselecionando as camadas. Aí a gente desseleciona a camada 3. 1, 2. Deseleciona 2. 1, 2. E a gente tem isso daqui. Fez essa escadinha aqui na nossa timeline. E a gente tem essa coisa muito bacana aqui na nossa composição. E agora para a gente fazer aquela animação dessa composição chegando na tela e depois saindo. A gente vai fazer o seguinte. Cria um novo objeto nulo. Botão direito, New Object. E aí você vai pressionar os atalhos. Ctrl-Alt-Home. E depois Ctrl-Home. Para deixar o seu objeto nulo aí no centro. Home, para quem não sabe, é aquela teclinha que tem ali junto com Page Up, Page Down, perto do Print Screen. Aí no seu teclado, tá certo? E aí você tem o objeto nulo aqui no centro. Agora o que você vai fazer? Pressiona a tecla S para habilitar aqui as opções da escala, né? Habilitar a animação da escala. Clica aqui na criação de keyframes, né? Nesse stopwatch, nesse cronômetro. Avança 15 frames. Cria um novo keyframe. E depois aqui em um segundo você cria um outro keyframe. Na verdade pode ser até um pouquinho mais pra frente. Na hora que estiver terminando aí essa sua animação, mais ou menos aí em 1 e 5. Novo keyframe. Aí você deixa esse seu keyframe do centro aqui mais pro centro possível, né? A gente tem 36 keyframes, então deixa aí no frame de número 18. Tá aí. E agora o que você vai fazer? Você vai selecionar todos esses eventos aí de baixo. Todas essas camadas aí de baixo. Clica aqui nesse chicotezinho que a gente tem. E arrasta pro seu objeto nulo. Dessa forma, essas camadas aqui de baixo vão obedecer tudo que o objeto nulo fizer com relação ao tamanho, a posição e etc. E aí, aqui nesse keyframe do meio, você vai aumentar a escala até esse último sólido redondo aqui chegar no máximo. Coloca aí mais ou menos 215. Opa! 150 não. 215. E aí você tem toda a transição cobrindo a tela. Porque é essa a ideia. Aí esse espaço de tempo que a transição tá cobrindo a tela é onde você vai posicionar o seu corte lá. Depois, na hora que você for aplicar isso daqui pra uma edição lá no Premiere, lá no Sony Vegas, em qualquer outro editor. E aí, aqui no primeiro keyframe você vai colocar a escala em zero. E no último keyframe a escala também em zero. Seleciona todos os keyframes, pressiona F9 e aí você tem essa animação. Bacana demais, não é mesmo? Olha só que da hora. E aí você tem a nossa primeira transição pronta. Fica tranquilo que daqui a pouco eu vou mostrar a usabilidade prática. Como você exportar isso daqui com transparência e tal. Pra vocês utilizarem aí nos seus vídeos no Premiere, no Sony Vegas e etc. Bom, vamos antes pra nossa segunda transição. Vou criar uma nova composição aqui. New Composition, duração de 2 segundos, 1080p. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar os 5 sólidos que a gente criou ali pra outra transição também. Vou criar até na mesma cor. Você fica à vontade pra escolher qualquer outra cor aí, beleza? Beleza. Criei aqui minhas 5 camadas. Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com máscara igual. Igual a gente fez ali na outra transição. Só que dessa vez você vai selecionar a Rectangle Tool. Vai dar dois cliques. Ele vai criar essa máscara aqui em volta. Você clica aqui nessa âncora de baixo. Dá dois cliques, na verdade. Pressiona Ctrl Shift e tenta fazer um quadrado aí com a sua máscara. Mais ou menos isso que eu acabei de fazer aqui. Depois, com a tecla Shift pressionada, você vai clicar aqui quando aparecer esse iconezinho de rotação. E vai girar aí a sua máscara. Até você fazer esse losango aqui que vocês estão vendo. Depois você pressiona Ctrl Shift novamente e diminui o tamanho dessa sua máscara até você deixar esse seu losango dentro dessa área aqui onde a gente está criando a nossa composição. E aí você pode copiar essa máscara e colar aqui nas camadas de baixo. A gente tem tudo com esse losango. Massa. Agora a gente cria aquela questão da diferença do tamanho, que é bem simples. Escala você coloca aqui em 80, 60, 40, 20. E agora a gente vai seguir os mesmos passos ali da nossa outra transição. Vamos criar um novo objeto nulo. Ctrl Alt Home, Ctrl Home. Tudo posicionado direitinho. Escala. Criamos um keyframe aqui no começo da composição. E aos 1 segundo, 1 segundo na verdade, a gente cria um novo keyframe. E aí a gente seleciona todos os eventos aqui de baixo. Faz aqui o parenting, né? E depois aumenta o tamanho até esse último losango aqui tomar totalmente conta dessa nossa composição. E aí a gente tem essa animação aqui. Seleciona esses dois keyframes, pressiona F9. E tá aí, bacana. Só que agora pra gente poder revelar o nosso objeto aqui atrás dessa transição, você vai pressionar Ctrl D aí na sua camada de número 2. Pressiona S. Coloca a escala em 10%. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar aí a sua imagem ou o seu vídeo que você for colocar pra ser revelado por essa transição. Aqui embaixo eu vou usar essa imagem do Tips & Tricks aqui. E o que eu vou fazer? Clica aí em Toggle Switches Modes até aparecer isso daqui que vocês estão vendo, o Mode e Track Matte. Aqui no Track Matte, que é essa coluna do meio, você vai clicar aqui em None e vai mudar pra Alpha Matte. E aí a gente tem isso aqui que vocês vão ver agora. Não esquece aí de colocar a escala desse primeiro keyframe aí no objeto LULU em 0%. Já tava me esquecendo. E aí, olha só. Opa, vamos aumentar mais aqui até esse losango sair totalmente aqui da nossa composição. Olha só que show. Tá aí, mais uma transição. E aí pra você usar essas transições em outros softwares, seja no Premiere, seja no Sony Vegas, você pode exportar elas com transparência, né? Se você for usar no Premiere, é só você jogar lá dentro do Premiere que ele já vai reconhecer como uma composição do Alpha. Mas se não, você vem até File, Export, Edit Render Queue, vem aqui em Output Module, seleciona Lossless with Alpha. E aí você vai exportar o seu vídeo em AVI com o canal Alpha habilitado, ou seja, a transparência. E é só importar no Sony Vegas que ele vai ficar sem fundo. Beleza? Bom, galera, esse foi o tutorial de hoje. Eu tô com pouco tempo aqui pra fazer esses vídeos pra vocês, então desculpem aí a correria, beleza? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like e do favorito. Qualquer dúvida é só comentar. Não esquece de assistir os próximos tutoriais que estão aparecendo aí na tela também, pra aprender ainda mais sobre After Effects. Vídeos novos toda segunda, quarta e aos fins de semana aqui no canal, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!